A gente pode ir embora. Cala a boca! Nossa! Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Cala e Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. Ei, Joe, adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar, foi um macaco. Não, foram moscas. Ah, em 1947. Pra testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota, você é bem sabida. Valeu. Elas viraram super moscas? Que? Não. Não tem volante na sonda. Pilotam com alavancas. Peraí. Essa aqui é de verdade? Considerando que deixaram as verdadeiras na lua, diria que não. Aplausos. 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 Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. E poeira. Nossa! Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa! Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa. Nossa. Olha só quanto botão tem aqui. Que coisa foda. Cara, imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Fecha os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 segundos, and counting. E as reported, field set, T-minus, 25 seconds. 20 seconds, and counting. T-minus, 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence, 5, 9, 10, 10, 10, 10. Condition sequence, 5, 10, 10. 5, 4, 3, 2, 1, 10. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 33 minutes, five, three hours. Liftoff on Apollo 11. 11, 10, 10. 11, 11, 11, 12, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13,летopi. Amém. Mandei bem. Tá de sacanagem comigo? Não tem de que, garota. Que tal a gente... dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho. Aí. Bem vindo à Terra. Legal. Calma mal. Ficha, falsa. Deixa eu pegar os aços. Boa noite. Taking things on sete vilão. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. Como é que pretendo chegar lá do outro lado? Aaaaaaah! Ele... Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum! A gente tem muito o que explorar! Jerônimo! Legal. Aê, me dá pezinho. Ah, sei lá, viu? Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Aê! Aê! Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Boa! Deixe aqui alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida! Se cuida você! Tem muito dinossauro aí! Ah! Aguenta aí, bichão. Tchau! 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 Esse cara não teve amor. Tá escuro aqui. Merda. 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 Desgraçado. Merda. 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 Amém. Ah, estátuas desgraçadas. Ah, estátuas desgraçadas.